Amar você é tão bom pra mim Você é um presente de Deus na minha vida O teu amor fez brotar no meu coração Oh baby, amar você é tão bom pra mim Você é um presente de Deus na minha vida O teu amor fez brotar no meu coração Então eu pude entender Que não era uma paixão É verdadeiro esse amor E eu sinto por você Eu sei que Deus fez você pra mim Só a morte poderá nos separar Eu sempre viverei Sempre ao seu lado É tão bom dizer Amo você Amar você É tão bom pra mim Você é um presente de Deus É verdadeiro este amor E eu sinto por você Então eu pude entender E não era uma paixão Amar você É tão bom pra mim Você é um presente de Deus É verdadeiro este amor E eu sinto por você Eu sei que Deus fez você pra mim Amor Amor Só a morte poderá Nos separar Eu sempre viverei Sempre ao seu lado É tão bom É tão bom dizer É tão bom dizer É tão bom dizer Amo você Amo você Eu amo Você Eu amo Eu amo Amo você Amém.